E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alcadosh, galera vamos para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou trazer para vocês mais um vídeo de GTA V Online e esse vídeo galera vai ser continuando com a nossa série do guia do Caio Perico como você sabe eu estou fazendo o guia do golpe do Caio Perico, estou trazendo todas as preliminares aí depois a gente vai fazer o golpe e se não me engano tem uns dois dias quando trago o vídeo para vocês por motivo que a minha internet está muito ruim galera, então hoje deu uma melhorada, amanhã o cara vai vir instalar uma nova internet aqui em casa e hoje galera, vou ver se eu consigo terminar as preliminar e à noite eu vou postar o golpe para vocês né senão vai ficar muito demorado e aí é complicado porque na terça-feira já vai ter DLC nova aqui no GTA né para quem não sabe vai ter uma nova DLC na terça-feira, então é isso aí, fechou? Já falei tudo galera, outra coisa que eu queria falar para vocês, se você tiver interesse em comprar alguma conta de GTA V Online ou quiser colocar dinheiro na sua própria conta, é só entrar em contato pelo WhatsApp da GD Mods que a galera pode tanto te vender uma conta, tanto colocar dinheiro na sua própria conta, beleza? E já falando da GD Mods, eu queria agradecer a todos a galera que fez serviço com a GD Mods e todos também que comprou conta muito obrigado a todos, valeu! Vocês fazendo serviço lá, vocês acabam me ajudando, comprando conta também acaba me ajudando né? então muito obrigado a todos, bora lá galera que tá faltando duas preliminar aqui no nosso guia tá faltando duas preliminarzinha ó, tá faltando aqui no veículo a gente já fez aqui no arsenal também a gente já fez e aqui no equipamento está faltando duas preliminar que é o clonador digital e o maçarico de corte então nesse vídeo eu vou trazer as duas preliminar para vocês, explicando como que eu faço e no próximo vídeo eu vou fazer o golpe ainda hoje hein, vou postar o golpe ainda hoje, beleza? vamos fazer primeiro o clonador digital, é facinho de fazer galera basta você ir aqui e ir até o depósito ó, vai até o depósito, bem fácil, deixa eu desmultar meu jogo muntei meu jogo, é bem de manhãzinha aqui no GTA, sete e pouca da manhã aqui no GTA ai meu Deus, o que a gente vai fazer aqui é bem simples cara a gente vai vir até o depósito galera aqui, eu vou até lá nesse vídeo eu vou tá cortando as viagens, não vou deixar as viagens cortando as viagens pra andar mais rápido, beleza? bora lá bom galera, estou chegando aqui no depósito aqui galera, tem duas formas de você fazer isso daqui ó eu tô exatamente só com uma pistola você pode destruir as câmeras aqui ó, se você quiser ó se você quiser destruir as câmeras você pode ó pra você entrar e você não ser alertado e também você pode entrar sem destruir as câmeras porque vai dar no mesmo ó, os cara vai te ver, é só você se esconder aqui atrás dessa caixa e matar os cara galera ó bem simples ó aí você vem pra essa outra caixa daqui pega a curve aqui, mata esse cara ai meu Deus do céu, não vou acertar a bala eu só estou com uma pistola matou esses caras aqui dentro galera, não joga granada aqui se você jogar granada você vai se matar você vai cometer suicídio porque essas motos vai explodir e vai te matar, entendeu? então basicamente mata os caras, vem aqui no computador dá uma seta pra direita galera é bem simples de fazer essa preliminar você vai fazer esse hack aqui ó esse hack aqui é bem de boa feito isso aqui você vai sair pra fora ó, vamos sair aqui fora e a gente vai lá no outro galpão pegar galera o clonador digital ó, saiu aqui fora, você vai abrir o mapa você vai ver que vai ter outro pontinho amarelo ó, tem um pontinho amarelo aqui a gente vai até lá e lá vou explicar pra vocês o que tem que fazer é bem simples também não tem dificuldade nenhuma é uma preliminar bem fácil praticamente todos os golpes você vai fazer essa preliminar todos os golpes por isso que eu gosto de explicar pra vocês bora até lá chegamos aqui de novo galera aqui também você pode quebrar as câmeras se você quiser vai ter duas câmeras ó se você quebrar quando você for sair não vai ter guardinha pra te perseguir entendeu? então pode quebrar as câmeras se você não quiser quebrar você não quebra eu basicamente quando eu faço o golpe eu não quebro, eu entro direto mas como eu estou ensinando pra vocês eu prefiro explicar né aqui é só você seguir reto nesse corredor aqui galera é só você ir até o final vai ter essas mesas aqui do lado esquerdo você vai até o final aqui ó nessas últimas mesas aqui você vira a esquerda e é só você andar aqui dentro desse desse coisa aqui que a gente vai acabar pegando o crachá tá vendo o crachá ali ó você pegou o clonador digital né pegou ali nas mesas nas últimas mesas da esquerda você pega o clonador digital volta, sai aqui fora e leva até o submarino bem simples de fazer sem segredo nenhum beleza, saímos aqui fora agora galera é só a gente voltar até o submarino ó só a gente vir até o submarino entregar o clonador digital e já era bem simples bom galera pronto, preliminar concluída clonador digital agora a gente vai fazer a preliminar do maçarico de corte galera bem simples de fazer bem fácil de fazer também ó é a última preliminar que falta é a do maçarico de corte ó então vamos fazer a preliminar do maçarico de corte e depois a gente faz o golpe né então é só sair aqui de novo bem simples preliminar bem fácil de fazer já deixei meu helicóptero aqui em cima e agora galera basta a gente ir até o canteiro de obras vem aqui essa daqui é bem fácil de fazer tá vendo isso aqui ó às vezes aparece aqui às vezes aparece aqui assim também o maçarico de corte e às vezes aparece aqui no outro canteiro de obra mas é praticamente tudo a mesma coisa vamos até lá o Pavel o Pavel fala mais do que tudo né eu nunca vi um cara pra falar igual ao Pavel meu Deus do céu o Pavel fala demais isso aqui galera vou ir direto não vou nem dar corte na viagem porque é pertinho vem aqui ó aí vem ficar aqui nesse canteiro de obra e aí vem ficar lá no topo daquele prédio galera no prédio de construção aqui é bem simples basta você vir com o helicóptero se você tiver com um MK2 é mais fácil ainda vou usar o helicóptero só tem uma pistola e galera tem muito da galera que faz essa preliminar pegando o capacete eu não recomendo pegar o capacete porque demora eu prefiro subir as escadas aqui ó e aqui galera basta a gente procurar o maçarico nas caixas tem umas caixas tá vendo que tem umas caixas tem uns guardinhas vou matar logo esses guardinhas vou explicar pra vocês ó tá aquele ali também pronto matei todo mundo agora vou explicar pra vocês como que funciona esse maçarico de corte galera vai ter essas caixas vermelhas tá vendo essas caixas aqui ó tá vendo as caixas ó quando tá piscando esse negócio verde você tem que procurar nessas caixas ó você tem que ficar procurando o maçarico nessas caixas que nenhuma caixa delas vai ter a gente vai achar o maçarico não tá aqui também não tava tem mais outra caixa ali então com o tempo você vai decorando onde tá cada caixa ó o maçarico tá aqui esse azulzinho tá vendo você chega perto da caixa que tá o maçarico dá uma seta pra direita e aí o personagem ele vai pegar o maçarico lembrando tem mais caixas pra cá você vai ter que procurar como eu já fiz aqui tem outra caixa aqui ó como eu já fiz várias vezes esse golpe eu acabei decorando todos os lugares das caixas mas se você é uma pessoa novo é só você procurar depois que você pegar o maçarico vai vir esse inimigo mas daqui é bem simples ai meu Deus do céu vou acabar morrendo morrendo os caras acertam a bala galera que eu não sei como eles conseguem acertar tanta bala então toma cuidado aí porque senão você vai acabar morrendo pegou o maçarico você pegar o helicóptero e voltar até o submarino ai meu Deus será que o cara vai me matar no ar? não é possível que o cara vai acertar uma bala dentro do helicóptero quase me mata a gente vai voltar até os submarinos e a gente basicamente galera vai concluir todas as preliminadas o golpe vou pousar vou pousar em cima aqui porque eu não vou usar mais esse helicóptero nesse golpe eu posso pousar aqui em cima dá mais rápido vou pousar o helicóptero aqui pronto e agora galera é só a gente entrar aqui no submarino e praticamente a preliminar está concluída todas as preliminar né pronto concluímos todas as preliminar agora galera a gente está no golpe o golpe galera eu vou deixar pra gente fazer no próximo vídeo lembrando a vocês pra depois não ficar perguntando tem que fazer todas as preliminar lembrando a vocês vou até trocar minha tela aqui lembrando a vocês todos os golpes que você for fazer você precisa fazer as preliminar cara não tem como você fazer o golpe sem você fazer as preliminar fez esse golpe claro que você for fazer o próximo golpe você vai ter que fazer todas as preliminar ir lá fazer a apuração pra ver o objetivo principal e depois fazer todas as preliminar pra fazer o golpe não tem como fazer golpe sem preliminar beleza então espero que tenham gostado do vídeo se gostou deixa aquele like lá pra umas 8 horas da noite eu vou estar trazendo o golpe de Caio Périco explicando passo a passo como que você faz e de uma maneira bem simples pra você conseguir fazer beleza um abraço valeu até a próxima tchau